É que eu tô regenerado, cada vez mais forte Pra essa diversidade, saiba que Deus é suporte Não vou em 22, mas vai ser em 23 De peão virei rape, que que nem no chá E nossa camomacha, em cima da 1200, toda cilindrada O Zé Polvinho tenta atrapalhar minha caminhada Mas como diz velho ditado, Deus tardar, mas não falhar Que eu vou, eu vou passar de foguetão Cê sabe que é inovação Com ouro no pescoço, com malote no bolso, no traje de vilão Que eu vou, eu vou passar de foguetão Cê sabe que é inovação Com ouro no pescoço, com malote no bolso, no traje de vilão É o KB, e o WF Ramon Mix, né? 2023 eu vou estar no bar, trabalhando dobrado e muita expulsão É marcha no progresso e na no chapa fraco Que nesse fim de ano eu vou passar de foguetão Se nós tá na pista, eu tô no corre dos carimão Batalho dobrado, logo chega a minha vez Essa questão de tempo, para o meu sucesso Se depender de mim vai ser daqui um mês Que eu vou, eu vou passar de foguetão Cê sabe que é inovação Com ouro no pescoço, com malote no bolso, no traje de vilão Que eu vou, eu vou passar de foguetão Cê sabe que é inovação Com ouro no pescoço, com malote no bolso, no traje de vilão Ramon Mix, né? Ramon Mix, né? Ramon Mix, né?